Como em qualquer outra língua, na Libras também existem palavras polissêmicas, ou seja, sinais ou palavras que têm vários significados. E existem também variações de um mesmo sinal e também palavras derivadas, ou seja, a partir de um termo você desenvolveu ou vão surgindo novos termos na língua, e assim a comunicação nossa fica ainda mais rica. Na Libras, eles são bem fáceis de você perceber por causa da lógica da iconicidade, que é o que a gente vai trabalhar agora com o conceito do sinal de limpo. Existem várias formas de explicar esse conceito e você vai aprender cada uma delas agora com frases de exemplo. A primeira forma que é bem comum da gente ver é o sinal feito dessa forma. Esse sinal aqui indica alguma coisa, uma superfície que não tem nada. Então, ela é uma superfície limpa. E também pode significar o sinal de vazio, no sentido de que não tem nada naquela superfície. Então, por exemplo, com essa expressão facial, eu falo, nossa, como aquela mesa ali está limpa? Como aquela mesa ali está limpa? Mas eu posso perguntar de outra forma, eu posso dizer de outra forma. Quando você adiciona esse bochecha sugadas aqui, você está enfatizando uma ideia. E nesse caso, a ideia é de que não tem absolutamente nada naquela mesa. Você pode usar esse sinal também para se referir a pessoas ou mesmo uma sala. Então, imagine, por exemplo, aqui eu tenho uma sala e essa sala não tem nenhuma pessoa. Uma sala que está limpa. Não no sentido de estar limpa, de que ela não está suja, mas no sentido de que não tem ninguém ali. Ok? Para o sentido de que a sala está limpa, você pode dizer... Você pode dizer... A sala, o chão da sala, está limpo. Geralmente, como o chão é grande, você vai usar, então, com as duas mãos. Você não deve sugar as bochechas. Se você sugar, dá a entender o conceito de que é vazio, que não tem ninguém ali. E esse ninguém pode ser, não ter pessoas, não ter objetos, não ter cadeiras naquela sala. Conforme for o contexto de sinalização. Mas a ideia básica é a mesma. É uma superfície que não tem nada. Ok? Existem outras formas. Um outro sinal de limpo bem conhecido é esse daqui. Ele dá a ideia de corpo limpo. Ok? Então, como ele dá a ideia de corpo limpo, ele também dá a ideia de você estar muito bem arrumado. Quando você vai, por exemplo, para uma festa de gala, né? Que você vai lá todo emperequetado, bota lá seu terno, sua gravata. Ou para as mulheres, coloca lá aquele vestido de cauda longa, lindo, maravilhoso. É esse sinal aqui que é utilizado. Então, mesmo que você esteja só com roupa social, é provável que muitos outros se refiram a você dizendo faz assim também. No sentido de que você está impecável. Ok? E se a sua roupa estava suja e agora está limpa, também é esse mesmo sinal aqui. Esse sinal aqui também pode trazer o sinal de saudável. Por quê? Aquele que é saudável, ele está limpo de doenças. Ele está limpo de bactérias, verminosas, seja lá o que for que causa as doenças. Ele dá essa ideia de saudável. Então, vamos colocar isso aqui num contexto. Puxa, como você está bem arrumado hoje. O outro contexto. Nossa, minha mãe... Sim, a minha mãe está muito saudável. O corpo dela toda estação. Ou o outro contexto, no sentido de corpo limpo. Eu terminei de tomar meu banho agora, estou limpo. Ok? Então, esses contextos aí para esse sinal aqui. E também o contexto desse sinal. Lembra que a gente fez assim? Então, agora a gente faz assim. Esse sinal feito no corpo quer dizer que você não tem nada no corpo. No sentido de que ele é liso. Por exemplo, essa blusa aqui é uma blusa preta, sem estampa nenhuma. Então, nesse contexto, sem estampa nenhuma. Ok? Ela pode também significar que você não tem culpa de nada. Por exemplo... Por exemplo, alguém disse para você, é, foi você. Você que pegou aquele objeto lá e você está acusando a outra pessoa. Aí você pode fazer assim, mas geralmente é feito enfático de que não é só no tronco. É no corpo todo. Então, você começa o sinal aqui e faz esse movimento. Então, a ideia é de que, não, eu não fiz nada. Eu sou inocente. Esse sinal fica sendo sinônimo deste, ou deste, ou deste, no sentido de ser inocente. Ok? E existe também aquela situação em que você não tem dinheiro nenhum para poder ir naquela festa. E aí você diz... Ah, me desculpe. Eu não tenho dinheiro nenhum. E aí você vai fazer esse sinal, então, próximo da região aqui, onde fica o bolso da calça, geralmente. Então, você vai fazer o sinal aqui. Ou, se você quiser dizer que você não tem dinheiro nenhum, nenhum, nenhum mesmo, você pode fazer assim. Eu não tenho dinheiro nenhum. Estou duro. Estou igual uma pedra. Se você bater assim, vai só ouvir o oco lá dentro. Não tem nada. E você pode dizer também... Estou liso. Não tenho dinheiro absolutamente nenhum. Não está nos bolsos da minha camisa. Não está no bolso do meu terno, do meu jaleco, do meu paletó. Muito menos na minha calça. Eu não tenho dinheiro absolutamente nenhum. E na bolsa também não tem. Isso que significa este sinal aqui. Ok? Então, você aprendeu aí vários contextos diferentes do sinal limpo, liso, vazio, não tem ninguém. E agora é essa oportunidade, então, de rever essa aula e praticar para que você possa ampliar cada vez mais seus conhecimentos da Libras. E agora é esse tipo de aberto. E agora é esse tipo de aberto. Então, eu vou te ver. E agora é esse tipo de aberto. Obrigado.